E ae, se liga na brisa, fui eu que pedi mandelada pro montanha, caralho E se eu tiver no bailão, suave e embrasano, não vem desacreditando Que eu vou chegar sarrando, eu vou chegar empurrando Que eu vou chegar sarrando, eu vou chegar sarrando Vou chegar sarrando, eu vou chegar empurrando Que eu vou chegar sarrando, eu vou chegar sarrando Ela tá tomando, tá gostando, as invejinha quase surta Então desce puta, então sobe puta Então desce puta, então sobe puta Então desce puta, então sobe puta Se é putaria, aquelas que é putaria, aquelas vai ter Vou falar bem pausadamente Hoje tu vai, hoje tu vai, hoje tu vai fuder Hoje tu vai fuder, hoje tu vai fuder Fuder, fuder É brisa na hora pro DJ montanha É tudo ao vivo, já falei? É tudo ao vivo, já falei? Eu conheço o DJ montanha, ele gosta de putaria É puta de noite, puta de dia Seleção de jogador caro, nós não joga por esporte Vai e toma, empurrando forte Vai e toma, empurrando forte Vai e toma, empurrando forte É que Zé Polvinho fica pousado, fica seguindo E se é pra seguir, vamos seguir direito Arroba DJ montanha, arroba MC bem bolado Empurrando forte Obrigado.